Olá pessoal, estamos voltando mais uma vez com a aula do professor Marcos Torres. Trago pra vocês aí mais uma aula aí pra UETE, tá bom? UETE 2020, pra quem vai fazer a prova, quem passar vai ingressar no ano que vem, por isso que eu chamaria de 2020. Trago pra vocês aí questões aí da prova agora de novembro que teve, tá? Quem não conseguiu entrar, agora terá uma nova oportunidade aí com dois polos aí que UETE disponibilizou aí pra vocês, tá bom? Não esquece de inscrever no canal, pra estar recebendo notificações de vídeos como esses, tá? Quando serão lançados. E também deixar um like pessoal, deixa um like aí também, que tem outras pessoas que estão entrando, mas não estão me ajudando nesse sentido aí. Eu tento ajudar vocês, mas vocês não estão me ajudando no like. Então deixa eu dar um likezinho aí pra mim aí, pra estar ajudando aí no canal também, tá bom? Compartilha com os amigos de vocês, tá? E deixa um comentário também, caso vocês tiverem alguma dúvida aí, deixa um comentário no final do vídeo, tá bom? Eu estarei postando os vídeos aí até a prova de vocês que saíram em janeiro, tá? Quem vai fazer a prova, esses dois polos aqui de Recife e o de, se eu não me engano, é Abrelima ou é Igarassu, se eu não me engano. E aí quem for fazer tem uma ideia de como uma prova tá sendo pedida, tá? Que é estilo agora Saeb, Prova Brasil, tá bom? Então vamos lá. Veja abaixo a oferta no preço de uma bolsa. Oferta de R$120,00 por R$90,00. Então ela tem uma queda, né? Então essa oferta, o desconto é de quanto? Então ele foi de quanto esse desconto? Então em primeiro lugar, deixa eu pegar a canetinha aqui, vou pegar aqui uma cor verde, pronto. Verde da paz. Então você vai trabalhar assim, ó. Primeiro lugar, eu sei que a bolsa, ela é R$120,00. Não é isso? Que ela era um total de quantos porcento? R$100,00, certo? Então R$100,00. E o que aconteceu aqui? Ela teve uma queda daqui pra cá. Ela teve uma queda. Ela decresceu. E ela perdeu quanto aqui? Ela perdeu R$30,00. Se você vai direitinho. R$120,00 menos R$90,00 vai dar R$30,00. Ele quer saber qual é o preço desse desconto aqui, ó. Ele quer saber o desconto. Se ela vai querer o desconto, vai querer só os R$30,00. que vai ser X, certo? R$120,00 é igual a 100%, R$30,00 é X. Então, vou trabalhar aqui, meio pelos extremos, certo? Então, esse vezes esse, esse vezes esse. Vamos lá. R$120,00X é igual a R$30,00 vezes 100%. Então, é R$30,00 com dois zeros. R$30,00 com mais dois zeros. Eu posso cortar esse zero aqui com esse zero aqui, ó. Porque facilita. Então, fica X igual a R$300,00 dividido por 12. Eu posso fazer aqui que R$30,00 dividido por 12 é a mesma coisa que... Se eu pegar 2 vezes 12, vai dar 24. 3 vezes 2 é 36, né? Passa, então vai ser 2. 2 vezes 12 é 24. Vou colocar aqui embaixo e vou subtrair. 4 para chegar em 10 são 6. Vem um para cá, dá 0. Desce o outro, 0. Em 60, tem quantas vezes 12? Tem 5. 5 vezes 12 vai dar 60, mas 60 dá 0. Então, automaticamente eu posso falar para vocês que... O valor da... O desconto, certo? O desconto... Será... De... 25%. Certo? E aí você vai finalizar a questão. Então, resumindo aqui o que eu fiz. 120 era o preço da camisa. Da bolsa, desculpa. E esse... Se era um preço da bolsa, era o preço total. Se é o total, quantos porcento é 100%. Então, grava sempre isso, tá? Se ele tem um desconto... Se aqui fosse, por exemplo, 160. Então, ele aumentou. Então, seria a diferença também. Então, seria aumentado 25%. Então, aqui ele descontou. Daqui para cá, ele diminuiu 30. Então, 30 é igual a X. Então, meio para os extremos. Vou encontrar aqui 25. O que equivale a quantos porcento? 25%. Certo? Mais uma questão aí para vocês aí, tá? Na prova do ETE. Espero estar ajudando vocês aí para ter ingressado no mercado de trabalho. Compartilha com os amigos de vocês. E não esquece de deixar o like aí, que é muito importante também para o canal. Tá bom? Esse canal está em instituto aí para ajudar vocês aí para entrar no mercado de trabalho.